Fala galera, hoje vai rolar mais um vlog cabuloso pra vocês, porque tava dormindo, vou mostrar pra vocês aqui no meu relógio São duas e meia da manhã, o Jonathan me acordou perguntando de dinheiro, onde é que tava o dinheiro que ele tinha que pagar, não sei o que Sei que eu não ouvi nada direito, não entendi nada direito, só que eu vi que ele bateu a porta, então acho que ele saiu Eu não sei o que que tá acontecendo, não sei o que que aconteceu, não sei porque ele tá querendo dinheiro essa hora Eu vou atrás dele de novo, porque são duas e meia da manhã na hora dele sair de casa, de duas uma Ou ele foi atrás dos piá pra fazer merda, ou tá me traindo, né, pra querer dinheiro, duas e meia da manhã sair sem me falar nada Eu vou ver se os piá tão lá atrás da casa, ó minha cara de sonho, eu tava dormindo, tá, tava dormindo Passei um reboco rapidão na cara só pra gravar esse vídeo pra vocês Como é que acendeu essa lanterna aqui? Falando baixinho, porque eu não quero acordar os piá, se os piá tão lá atrás Vou lá ver, não consigo ligar essa lanterna, gente Vou pegar outra que tá ali Vou pegar a lanterna no meu celular mesmo, que não liga Tanto ligar essa lanterna aqui, ó Vamos ver se ela liga Era pra ser aqui atrás, eu acho Bom, vou ver se eles tão lá atrás Ó, tem coisa aqui, a janela da casa tá aberta, que era pra tá fechada Não sei o que aconteceu com essa lanterna, cara Não liga Que merda Vamos com a lanterna do celular Eu acho que os piá não tão lá atrás, eu acho que não tem ninguém Ó, vou mostrar, tô gravando assim pra vocês, ó Ah, tem uma lanterna aqui, ó Deixa eu ver se tá daqui liga Aqui, ó Ó, gente Tava dormindo Bem feliz Aqui ele me acordou Deixa eu ver se espiar, tô aqui atrás Não tem ninguém aqui atrás Meu, cara, a porta tá aberta Eu não acredito que esse filho da mãe me deixou dormindo sozinha na casa Com a porta aberta Não tem ninguém aqui, gente Vou fechar essa janela Olha a porta Eu não deixou dormindo na casa com a porta de trás aberta, gente Ó, não tem ninguém em casa, gente Ninguém, ninguém Abriu o banheiro aqui assim, ó Não tem ninguém, não tem ninguém na casa Olha aqui Deixou a janela aqui aberta Tem ninguém aqui atrás também Ninguém Não dá pra ver nada Tentando focar pra vocês verem alguma coisa Casa sozinha Deixa eu botar aqui, ó Tá indo pra caro mesmo Então, gente Vou atrás dele, né De novo Só que de duas uma Ou ele tá fazendo merda Cuspear por aí Ou ele tá me traindo Só que eu não aguento mais Nada disso que tá acontecendo Eu vou meter o pé Vou atrás dele Não vou pra brigar Não vou pra fazer A mesma merda que eu fiz da outra vez De trazer ele Ai, pra casa A base do tapa Vou terminar Porque pra mim já deu Chega Então vou botar a GoPro na cabeça agora Vou pegar o Golf Que eu espero que esteja na garagem, né Vou atrás dele, seja o que Deus quiser Bom, galera Vou aproveitar aqui O Golfão ainda tá aqui Pelo menos ele não saiu de Golf De que que essa criatura saiu? De moto, de certo De garupa com aqueles loucos Que eu aposto, gente Eu aposto, aposto Vou atrás dele Deixa eu ver se eu acho a chave Eu não quero acender a luz Os vizinhos não veem que eu tô indo atrás dele Porque os vizinhos avisam ele também, tá, gente? Ai, meu Deus É pretinho Vou botar as galochas aqui, ó, gente Porque eu faço ideia Faço uma ideia De onde que ele tá Os vizinhos não me vejo Ai, os vizinhos aqui do lado São amigos dele também, ó Se eles me verem Acender as luzes aqui Eles são capazes de me dedurar Passa na rua Tenho certeza onde é que ele tá Já tô indo de galocha Porque eu sei onde que ele tá Faço uma ideia De onde que ele tá Vou abrir o portão Niguinha, não sai Bom, galera Eu tô indo atrás Eu vou acender essa luz aqui Porque eu acho que fica melhor Pra vocês Verem, né? Não, vai Tô indo atrás do Jonathan E eu tenho certeza Que eu vou Encontrar ele no esgoto Tenho certeza, cara Que ele tá atrás daquele bigodinho E daquele esmigo no esgoto Tenho certeza Se ele não tá me traindo Que é o que eu suspeito Que ele esteja Ele está no esgoto Então eu vou atrás deles Eu acho que o esgoto É por aqui Eu acho que é nessa aqui Eu acho que é nessa aqui É, gente Eu não tô tão ruim na boleia, não Eu tenho certeza Que ele tá no esgoto, cara De duas, uma Ou ele tá me traindo Ou ele tá no esgoto Vou tentar estacionar aqui Tá vindo ninguém atrás, não, né? De duas, uma, galera Ou o seu Jonathan Santos Tá me traindo Ou o seu Jonathan Santos Está no esgoto Com o bigodinho E companhia Gente, primeira vez Que eu estaciono um carro, tá? Ou ele tá no esgoto Com o bigodinho E com aquele esmigo Filho de uma égua Vou pegar a lanterna Ou ele tá me traindo Acabou Não fecha o vidro Fechou Travei o carro? Travei As pessoas ficam melhor Num card de louca, né, gente? Com a câmera na cabeça Oi, estacionei bonitinho Pegou o pneu ali Mas estacionou bonitinho Tá bem fechado o carro Se não tiver fechado O Jonathan me mata Tá fechado Gente, de duas, uma Ou o Jonathan Tá me traindo Que eu já falei pra vocês um milhão de vezes Que eu espero que não Porque senão eu vou capar ele Eu vou arrancar O pin dele sem dó Ou o desgraçado Tá enchendo a cara Com o bigodinho E com o esmigo No esgoto Então eu tô indo aonde? Eu tô indo no esgoto As pessoas me olhando na rua Que nem uma retardada Com essa câmera na cabeça gravando Pensando que eu sou louca Falando sozinha ainda Mal sabem eles que eu tô Indo cometer Um assassinato hoje, né? Porque, sinceramente Eu tô cansada Assim, sabe, gente? Tô bem cansada Tipo Vocês julgam pra caralho Que eu sou chata Não sei o que Que eu não deixo os piá, né? Fica lá em casa E tudo mais Só que, meu, galera Tá cada vez mais difícil, sabe? Então, assim, ó Hoje, se eu pegar o Jonathan Eu não sei o que que é pior Ou ele tá me traindo Ou ele tá no esgoto Com os piá enchendo a cara Porque, meu O que que ele faz Dando no esgoto? Pelo amor de Deus, gente Um de duas, uma Ai, eu espero encontrar ele aqui Só que, assim, né? Já sabe Se eu pegar ele Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Será que é aqui? Eu acho que é aqui Vou acender a luz Eu acho que é aqui Então, se eu pegar Ai, meu Deus As baratas Eu não acredito A quantidade de baratas Que tem aqui Misericórdia Cara, eu vou matar Esse desgraçado Se ele estiver aqui Acho que não é aqui, cara Acho que é ali o esgoto, ó Eu acho que não é por aqui Que eu vou Isso aqui cair, gente Se eu pisar aqui Isso aqui cair Acho que é por lá Acho que eu tô vindo errado Meu Deus A quantidade de baratas Que tem aqui Eu acho que é aqui, ó Vou cair com essa bota Aqui eu tô fodida Eu acho que ele tá Acho que é aqui Que ele tá Eu acho que é esse esgoto aqui Por onde que eu desço Nessa merda? Eu não posso pular aqui Tá, ó, gente Ó o que ele faz Eu passar pra vir atrás dele Entendeu? Eu tenho que tirar essa pulga Atrás da orelha Ou esse desgraçado Tá me traindo Ou esse desgraçado Tá aqui no esgoto Enchendo a cara Com os piaços Aqui Como é que eu vou descer aqui, cara? Como é que eu vou Atardecer, homem? Não vou conseguir descer Aqui nessa merda Como é que eu vou pular aqui, Cristo? Vou tentar descer por lá Pelas pedras Como é que eu consigo descer por aqui? Meu Eu vou tentar descer por aqui Só que eu tô vendo Eu escorregar E ir pra lá embaixo Na água Com aquele ferro Enfiado Na minha barriga Meu Deus Ai, Jesus O que que eu não faço? Pedizo O que que eu não faço? Pelo amor de Deus Mas eu acho esse desgraçado hoje Tá vendo, gente? É por causa dessas coisas Que tipo Pra mim já deu, sabe? Eu vou terminar Não tem mais como Se ele realmente tiver aqui Eu vou terminar com ele Não vai ter como Não tem como Ai, consegui Com muito sacrifício Quase rasguei minhas calças Deixa eu acender a lanterna Pra vocês acharem Ver melhor E agora Como é que eu vou saber Qual Qual dos Boeiros Que esse desgraçado tá Eu vou tentar entrar aqui Meu que vedor Gente do céu Será que ele tá aqui? Eu tô ouvindo barulho Será que ele tá nesse aqui, gente? A quantidade de barata De aranha Que tem aqui Eu tenho pra voar Ai, Jesus Meu Deus Barata d'água Eu acho que não é Nesse aqui que ele tá Eu tô ouvindo barulho Eu acho que tá lá no outro Ouvindo barulho Parece que tá vindo lá do outro Não é desse aqui Tô ouvindo barulho Mas não é desse ali Acho que é desse aqui, ó Ai, meu Deus Tem um monte de bicho aqui, Jesus Olha lá, ó Eu tô vendo lá, ó Amor Ah, desgraça O bicho que tem aqui Amor Filho de uma égua Tu tá aqui, é? É tu que tá aqui, nego Eu não acredito Que tu tá aqui enchendo a cara Fumando Eu tô ouvindo você tossir Ai, meu Deus A quantidade de bicho que tem aqui Eu vim aqui Eu não vou brigar, nego Amor 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 Ô filha de uma égua Não acredito que tu fez eu entrar no esgoto Atrás de ti, cara Meu Deus Amor Cara, eu não acredito que ele tá aqui, cara Eu tô ouvindo vozes Eu tenho certeza que é ele Meu, quantidade de bicho que tem aqui Cara E agora Eu não vou ir pra lá Amor Onde é que você tá, nego? Eu tô te ouvindo Eu sei que você tá aqui Eu não vou brigar, amor Eu só quero... Eu vim atrás de ti porque eu tinha que tirar dúvida Ou você tava me traindo Ou você tava com essas pragas Não, não precisa correr, não Eu não vou brigar Eu só tô morrendo de medo dessas baratas Vamos lá pra fora conversar? Vocês tão fumando ainda Amor, eu tô falando com você Eu tô falando Eu bato sim, tu fica quieta Eu não quero brigar hoje Não quero Eu quero só falar com ele Vai lá pra fora Vai lá pra fora Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora, amor Eu quero conversar com você Vai jogar barata na tua avó Desgraça Ó, eu só vou te falar uma coisa Sabe da puta Sabe da praga Desgraça Sai daqui, você Sai Passa daqui Eu quero falar com ele sozinha Sai Ó, eu só vou te dizer uma coisa Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Só uma coisa Fica lá Fica lá, ó Tô terminando com você Tá ouvindo? Pra mim já chega Já deu Chega Chega Ó, tô terminando com você Tô indo pra casa Vou pegar minhas coisas Vou embora Vai ser melhor um pertinho Chega Olha o que você fez eu passar Cara, fez eu entrar no esgoto Atrás dele O filho da puta me jogou uma barata Ai, que desgraçado Filho da puta mesmo Desculpa o palavrão aí Mas é Filho da boa mãe Cara, fez eu entrar Dentro do esgoto Atrás dele Cara Que desgraçado Eu acho que eu preferia Que eu estivesse me traindo Do que com essas pragas Dentro do esgoto Desligar a lanterna Agora eu quero ver Embora daqui Eu subi Agora eu quero ver eu sair Que raiva Que raiva Cara Pronto, galera Aí, ó Tirei a dúvida Tirei a prova dos nove Realmente o filho da mãe Tava com quem não devia estar Então agora Vou fazer o seguinte Vou desligar a câmera Porque eu tô nervosa E eu tô indo pra casa Vou terminar com ele Vou pegar minhas coisas E vou embora Pra mim já chega Já deu Não aguento mais isso Fui Eu tô indo A analogy B billionaire Bço B Abra Compra